Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um bolo delicioso de chocolate que já sai recheado do forno. Você não vai acreditar nessa gostosura que hoje eu posso te dizer que eu sei fazer, porque aqui na batedeira a gente começa batendo três claras em ponto firme. E quando já tá nesse ponto mais macio, é que você coloca uma pitada de sal e reserva. Aqui agora vamos colocar três colheres de sopa de manteiga sem sal, três gemas e uma xícara de açúcar. Hoje em dia as coisas dão certo pra mim, graças a Deus, mas nem sempre foi assim. Eu vivia postando as coisas no Facebook, já postei bolos no Twitter também, né? Não sabia mexer muito, mas gente, eu atirei pra todos os lados no bom sentido, né? Atirei com as melhores fotos que eu tinha. E o que que aconteceu? Eu recebi, você coloca tudo junto aqui na batedeira pra bater até o ponto clarinho e bem fofinho, esse creme, tá? Até que eu recebi, gente, algumas críticas de bolos no pote, quando o bolo era esfarelado. E um desses bolos aqui, que é o modelo desse bolo que eu tô te mostrando agora de chocolate que já sai recheado, eu fiz uma outra versão com doce de leite que eu vou deixar na descrição do vídeo. E eu recebi uma crítica assim, olha, que o bolo parecia uma caixa de areia suja, né? Aquelas caixas que o gato usa pra fazer as necessidades. Então isso, eu fiquei bem chateada com isso, né? Mas eu até achei engraçado pra falar a verdade, que olhando bem, vou deixar a foto passando aqui pra você, do bolo, e a pessoa criticando aqui, tá bom? O pior é que essas pessoas, muitas vezes, elas não vão te mostrar a cara não, viu? Ela vai botar a foto de pepa, ela vai botar a foto do perna longa, porque as pessoas, elas fazem esse tipo de crítica, elas não têm coragem de te encarar. Porque na sua frente, elas vão sempre dizer que o negócio é bonito, que o babado é fortíssimo, porque aqui agora a gente vai colocar 300 ml de leite, temperatura ambiente, intercalando com a farinha de trigo. Coloca um pouquinho de leite, peneira um pouquinho de farinha. A gente mexe aqui essa parte, só pra desgrudar o nosso creme, né? Fofinho e macio e clarinho do fundo da batedeira. E já vamos peneirando a farinha de trigo. E muita gente falando, né, dos meus bolos no pote, na época, né, que eu postava as fotos, as pessoas, elas só sabem tirar cópia da tua foto, né, tirar um print, fazer o recorte e colocar muitas vezes o logo dela. Então, me deparei muito com isso nessa trajetória aí, nessa minha carreira de 5 pra 6 anos de sobremesas em geral, que a gente vende na rua. A gente acaba vendendo tudo, então, não sei por que que a gente ainda insiste em postar na rede social. 4 colheres de sopa de chocolate, 50% cacau, com a farinha de trigo assim por cima, pra não levantar aquele pozinho do chocolate. Vamos intercalando aqui, já colocamos todo o leite, né, e já vamos colocando agora esse chocolate com a farinha, misturando sempre de um lado, até ficar tudo bem homogêneo, antes da gente colocar as claras. E, Bambi, como que você reagiu a isso? Olha, gente, é muito ruim receber críticas, né, quem gosta? Você tá ali no começo, você espera incentivo. Eu não morava com a minha família, né, tipo pai e mãe, quando eu comecei com os bolos. Então, não tem ninguém pra te apoiar. Essa daqui é a tampinha do fermento, que se você reparar, ela tem uma colher desenhada, que ela é a medida certinha da colher de sopa. Aí você coloca a tampinha do fermento que bate certinho, tá bom? Já coloca nessa etapa aqui mesmo, antes de colocar as claras, e foi fermento pra todo lado, meu filho. Porque não é fácil, né? Ninguém quer receber críticas, a gente quer receber apoio. Mas isso faz parte, isso faz com que você amadureça mais rápido e comece a excluir já esse tipo de pessoa. Você não pode deixar fazendo parte do teu grupo, se você tem grupo, fazendo parte da tua página, porque esse tipo de pessoa também influencia outras pessoas a falar mal do teu produto. Então, eu não vendia por redes sociais, vendia meus produtos na rua e sempre aparecia uma ou outra pessoa falando mal, né? Os bolos esfarelados de pote, que tinha aparência de nojento. E eram lindos. Pra quem tava comprando, a pessoa falava que, nossa, eu não tenho dinheiro, mas você me mostrou, minha boca encheu de água, e eu vou desinterar aqui da passagem da semana, vou ver o que que eu faço. Mas, gente, infelizmente é assim, nas redes sociais você tem que estar preparado pra tudo. E agora a gente coloca aqui as nossas três claras batidas em ponto firme e o cachorro resolveu latir aqui, porque é dessas. E deixa o bichinho latir, né? Vamos tampar a boca do cachorro. Vamos mexendo aqui muito bem agora essa massa, bem devagarinho, tá, gente? Bem devagarinho mesmo. Se você puder pegar agora a espátula, ou uma colher de silicone, ou uma colher de pau, não sei como que você mexe os seus bolos. Com o que é que você mexe os seus bolos? Deixa aí nos comentários. Vai mexendo assim, ó, de baixo pra cima, e vai envolvendo as claras, e vai deixando tudo assim, ó, bem lisinho, até a gente poder colocar na nossa assadeira. Até que chegou o dia, gente, que eu resolvi amadurecer e parar um pouco de postar nas redes sociais, principalmente Facebook. Continuei firme no meu Instagram, até que eu percebi que eu não vendia, era nada pelas redes sociais. Então, eu comecei a postar lá mesmo, tranquei, né, deixei trancado, porque eu vou te dar uma dica agora pra você que tá começando nas redes sociais. O Instagram é muito bom. Então, faça parceria com uma pessoa que tem o mesmo nicho que o seu, que trabalhe com o mesmo produto que o seu, pague pra essa pessoa divulgar seu trabalho. Seja participe de um sorteio, pra pessoa colocar seu arroba, pros seguidores dela te seguirem, porque são pessoas que, afinal, vai tá curtindo as mesmas coisas, né, que você faz. E que a outra pessoa que você vai tá fazendo ali a propaganda faz também. E Facebook tem muito família, amigo, e são os que não apoiam. Eu deixo a mensagem hoje no meu Instagram assim, vamos derramar aqui a massa agora nessa assadeira de 35 centímetros por 15, tá? Que ela tá untada com margarina e o próprio chocolate 50% cacau, ok? A mensagem que eu deixei no meu Instagram foi que se você tem uma amiga que é manicure, não é bem assim, né, que agora eu já esqueci, mas tipo, tem uma amiga que é manicure, faça a unha com ela. Tem um amigo que é contador, faça seu imposto com ele. Tem um amigo que é pedreiro, contrate ele pra fazer alguma reforma na tua casa. Uma amiga que é doceira, que é boleira, que faz esse tipo de trabalho aqui, né, artesanal de bolos e doces e salgados. Contrate ela pra sua próxima festinha. Apoie o seu amigo que tá crescendo, não aquele desconhecido que não faz parte da tua vida. Dê uma chance pra quem tá começando, que você conhece, pra você fazer parte da história dessa pessoa. Não vire as costas pra quem tá começando, tá bom? Porque mais pra frente, pode ser que você ache lindo um bolo e tudo e vai lá até pedir de graça, né? Ô, fulana, já que você faz bolo, faz pra mim de graça. A pessoa, ela pode passar na tua cara. Oxe, quando eu comecei, você ia lá comprar bolo da... da Baudier, vamos dizer assim, pra não falar nome de nada aqui, né? Aqui temos o nosso recheio de coco, que é um creme de coco delicioso, que também pode ser um beijinho, que você vai colocar desse jeitinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Com duas colheres, você vai espalhar todo esse recheio dessa maneira aqui que eu tô te mostrando. E, Babi, como você reagiu, né? É como eu falei, gente. Como você reagiu ao... o rapaz que falou que seu bolo parecia uma caixa de areia suja, né? Aquela caixa de gato onde ele faz as necessidades. Gente, ninguém gosta, né? De ter seu trabalho comparado com cocô. Ninguém gosta. Você gostaria? Deixa aí nos comentários. Porque as pessoas... Hoje em dia eu só escuto as pessoas falarem assim. Ai, absorva crítica como uma crítica construtiva, que é pra você melhorar o seu trabalho. Engraçado que quem te critica, você não vê construindo nada e nunca te deu uma força de comprar um pirulito na tua mão. Um pirulito babado de criança. Agora a gente pega o nosso creme de avelã aqui, que também pode ser Nutella, coloca dentro de um saquinho, eu levei ao micro-ondas aqui um pouquinho pra dar uma amolecida. Tava dura? E vai fazendo isso aqui. Bom, gente, parece que não tem nada a ver isso aqui, né? Mas depois de assado, meu filho, isso aqui vira... Nossa, fica um recheio assim delicioso. Que não fica só ali aquele beijinho enjoado, aquele creme de coco enjoado. Fica ali, ó, com aquela ganache também, se você quiser colocar. Aqui, no caso, fica com aquela avelã, porque ela desce um pouquinho pro recheio de coco. Nossa, gente! Principalmente se você comer assim ou fazer sua entrega na hora que tá quentinha. A pessoa vai amar. Vai ficar assim. Vai levar ao forno elétrico 160 graus por 45 a 50 minutos. Tá bom? E é isso, gente. Olha lá, o recheio todo já foi do meio pra baixo, que não tem importância que ele não chega a grudar na assadeira, tá? Vamos derreter aqui, olha. 300 gramas de chocolate meio amargo. Tá bom? Eita, meu Deus! É porque o outro celular tava aqui perto, gente. Vamos derreter 300 gramas de chocolate meio amargo pra essa quantidade de bolo. Já derreti. Chocolate nobre da garota eu tô usando aqui. Eu uso essas com boquinha aqui pra derreter e já coloco uma. Olha como tá consistente o creme de leite. Bicho, saiu... É... Saiu quadradinho. Vamos misturando aqui pra gente poder fazer a nossa cobertura, que também você pode usar uma cobertura de brigadeiro, tá? Mas eu acho que super compensa essa aqui também. E um bolo desse custa quanto, Babi? Gente, um bolo desse aqui, ele custa 75 reais, tá? Não é um bolo pequeno. Parece que é um bolo pequeno. Mas não é um bolo pequeno não, tá? Ele é um bolo grande. E as coisas aumentaram, né? Olha, me perguntaram, Babi, como que eu vou somar as coisas agora que aumentou? Como que eu vou fazer? Gente, você já... Mesmo que você comprou coisas aí, vamos espalhando aqui o chocolate, tá? Pra gente fazer uma decoração bem bobinha. Olha, quando você comprou coisas na promoção, em janeiro. Aí agora estamos entrando em abril, né? Estamos falando de 2021 ainda, tá? Que tem pessoas que vão ver esse vídeo em 2022, 2023. Hoje é dia 25 do 3 de 2021. Estamos aí na pandemia. Aqui em São Paulo estamos no lockdown. Aí o que que acontece? Eu peguei leites condensados na promoção em janeiro. Aí agora, hoje dia 25 de março de 2021, você vai pegando a colher e vai fazendo isso aqui, ó. Com as costinhas da colher. Parece uma coisinha boba, mas fica tão lindo. Eu canso de fazer isso em decoração de bolo com chantilly. Fica uma graça, uma graça mesmo. Aí você vai vender os seus bolos no preço atual dos produtos, tá bom? Não é naquele preço que você pegou na promoção, não. Ah, Babi, mas não é justo porque eu peguei na promoção, tenho que passar na promoção. Não. Se o negócio não venceu, teu leite condensado não venceu, porque é que você vai vender de acordo com o que você comprou em janeiro. Não é assim, não é assim um pensamento. Vamos tirando agora, colocando aqui o primeiro pedaço é do PP. Ele já tá aqui. Esse bolo já saiu? Eu vou comer esse bolo quente mesmo. Já veio olhar no forno. Eu falei, calma, menino. Olha, esse bolo vai te dar dor de barriga, hein? Que vai ficar muito quente. Olha a fumaça saindo. Ele, ah, eu não me importo. Aí vou colocar aqui já o primeiro pedaço pra ele. Vou tirar as fotinhas pra postar no Instagram. Esse bolo fez o maior sucesso. Se você não me segue lá no Instagram, arroba canal Babi Oficial. E se você quer saber mais sobre bolos caseiros, bolos da vovó, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, junto com o link do outro bolo recheado de doce de leite, que deixaram aquele comentário que eu mostrei aqui pra vocês. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso aí, vida que segue. Estamos aí pras críticas, né? Mas críticas de quem nos ajuda a crescer. De quem, pelo menos, já comprou alguma coisa da gente, provou o nosso trabalho, né? Então, olha aqui a fumaça. Gente, tá muito gostoso. Não se preocupa que o recheio ali não gruda na assadeira, tá? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós.